Ô Bia, depois dessa vamos lá no Sérgio do Luguin. Com nós. Aqui. Olha pra trás. Ah, olhei de um monte de cara aqui também. Não assusta não. Não, eu não acho que o Sérgio do Luguin enxerga o Luguin aqui. Ô, ô. Não. Dark, sei lá o quê? Quem você tá achando que você é? Sai da coelha do menino. Ele tá na Tinspeak. Tá no... O quê? Tá sim, tá sim. Olha lá. Tá sim, olha. Eu tô mesmo. Você tá no island? Ele tá aqui na nossa frente, Gabriel. Ai, esse mapa aqui eu gosto. Ai, morri. Esse mapa aqui eu gosto, morri. Ai, matei a Bia. Matei outra. Matei mais um. Quatro que eu matei. Matei mais dois. Nossa. Olha o placar lá. Já tô com a minha ponta com a minha cabeça. Mia, cuidado. Mia, eu não. Olha o que a gente botou, hein? Ei, Rafael. Ei. Ei. Nossa, o cara é nesse aqui. Gabriel, olhe pra trás. Eu vi você. né e aí a gente não sabia minha é ai ai ela vai matar aí a nossa ah não tá me aqui mas eu falou eu vi a opa tripo eu tô matando aqui porque eu só poder porque eu sou eu só poder morrer o negócio nunca sai aí eu tô com a gama da vida vai jogar meu espaço marcos já tá em primeiro eu não quero olhar eu fiquei com 24 mas